Oi minha gente, tudo certo com vocês? Eu sou a Lea Aragão e bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vim trazer o vídeo de testando o produto e o produto da vez é a linha Oxi-Halurônico. Aqui no canal eu já tenho um vídeo de uma resenha trazendo o Oxi-Plant Nutri-Cress, que você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui nos cards e no box de informações caso você queira ir lá conferir esse vídeo. A linha Oxi-Halurônico tem ação preenchedora, proporcionando vida e brilho aos seus fios. E o kit é composto pelo shampoo, pelo condicionador e por uma máscara multifuncional que eu não tenho aqui e que eu não comprei junto com a linha Oxi-Plant, porque estava no mesmo valor, sabe? Eu paguei R$21 nesse kit, então eu pensei em não pagar mais R$25 na máscara multifuncional. Pode ser que mais tarde, mais pra frente, eu traga um vídeo sobre a máscara, mas por hora hoje é só sobre o shampoo e o condicionador. Ela também é uma linha vegana e liberada. Mas antes da gente ir pro vídeo de testando o produto, eu te contando aqui as minhas primeiras impressões sobre essa linha de Oxi-Halurônico, te inscreve aqui nesse canal pra não perder os próximos e os novos vídeos que virão. Então, continua aí e vamos pro vídeo! Vamos começar esse vídeo de testando o produto pelo shampoo. Primeiro eu vou fazer assim umas considerações básicas sobre o produto pra depois a gente trazer a forma de aplicação. Bom, então vai funcionar assim tanto com o shampoo quanto com o condicionador. O shampoo Oxi-Halurônico, ele é um produto liberado, mas só pra técnica de low pool. Então se você faz no pool, ele não é liberado, pois na sua fórmula contém algum tipo de sulfato, mesmo ele sendo liberado. O produto do kit também vem nessa embalagem de 375 ml. Mas quando você vai comprar lá no supermercado, nas gôndolas à parte, né, shampoo e condicionador à parte, tu encontra ele em volumagens de 400 ml e 200 ml. Na sua composição tem o principal ativo, que é o ácido hialurônico, que vai proporcionar hidratação aos fios. Além disso, ele vai preencher esses fios de dentro pra fora, trazendo mais vida e brilho aos seus fios. Quanto ao cheiro do shampoo, dessa linha Oxi-Halurônico, ela é bem diferente da linha de Nutri-Cresce, que eu falei pra vocês, tem um cheirinho assim refrescante, sabe? Mas ele fica assim numa coisa mais adocicada, mas também tem uma pegada um pouco mais cítrica. Então o cheiro dele é um doce, mas no fundo também tem um cítrico. O shampoo, ele tem uma consistência mais grossinha e eu acho que dependendo do clima, pelo que eu pude perceber, quanto mais frio, mais consistente ele vai ficando um pouco. Pelo menos foi o que eu pude perceber acerca do shampoo. Mas ele tem essa consistência um pouco mais grossinha e ele é um de um tom perolado, bem diferente do Oxi-Nutri-Plant, né, que era totalmente transparente. Esse aqui não, já tem aquela característica mais dos shampoos que a gente encontra em supermercado, que ele é mais perolado. E além dessa consistência dele ser grossinha, ele tem assim um pouco de uma viscosidade, mas também não é tanto, sabe? É uma coisa bem sutil. Ele também não é daquele shampoo que fica escorregando bem assim, muito rápido pela mão, sabe? Por ele ter essa cremosidade, essa viscosidade, ele até se torna um produto um pouco mais denso, né, e escorre muito mais devagar pelas mãos, lembrando tipo um mel, né, digamos assim. E embora tenha essa consistência e tal, ela não atrapalha em nada na hora de aplicar o produto nos fios, porque depois que você joga um pouquinho de água e espalha pelo cabelo, se torna muito mais fácil você espalhar o produto nos fios. Pra fazer a aplicação do shampoo é muito fácil, simples. A gente vai colocar uma pouca quantidade na mão e fazer a aplicação desse produto no couro cabeludo e esfregar bem. O shampoo, como eu já falo e sempre gosto de frisar que não é um produto que vai direto no comprimento dos seus fios. Você só vai aplicar ele no couro cabeludo e ir espalhando muito bem até formar espuma. Essa espuma que deu no topo da sua cabeça e que vai descer pras pontas dos fios pra limpá-las. Então o shampoo é muito fácil de aplicar, faz bastante espuma, então isso quer dizer que no produto tem algum tipo de sulfato. Pode não ter aquele sulfato mais famoso, mas com certeza na sua composição tem algum tipo de sulfato, porque ele faz espuma. Por isso que eu disse que ele é liberado só pra low pool. E aí eu achei que o shampoo em si, quando você tá fazendo a aplicação dele, quando você tira ele do seu cabelo, eu achei que ele deixou um pouco ressecado os fios. Totalmente diferente do Oxplant Nutri Cresce, que eu achei que quando você lava o cabelo, ele deixa aquela sensação de macio e sedoso. Esse aqui não. Eu achei que ele deixou assim a raiz um pouco muito mais áspera e as pontas também ficaram um pouco ressecadas. Mas assim, nada exagero, mas eu achei que deixou essa sensação nos fios. E aí por ele deixar esse aspecto um pouco embaraçado ou um pouco áspero nos seus fios, eu recomendo que se você for pentear o seu cabelo, penteie ele, mas use algum tipo de creme, alguma coisa, pra dar uma emoliência melhor nos fios, porque ele vai deixar um pouco ressecado. E isso pode facilitar o que? A quebra do seu cabelo e é isso que a gente não tem, né? O condicionador oxihalurônico, ele é liberado pra low e low pool. Mas caso alguém ainda fique com dúvidas sobre essa questão, se ele é ou não é liberado pelas duas técnicas, na descrição do vídeo eu vou deixar a composição de ambos os produtos. Ele vem nessa embalagem de 170ml, mas lembrando que aqui só é o condicionador do kit que vem com essa quantidade. Quando você vai comprar o pequeno, se não me engano, ele é 200ml e o grande é 400ml. Essas daqui que são uns números assim meio quebrados, digamos assim, você só encontra no kit. A composição do condicionador é igual ao do shampoo, então na sua fórmula tem ácido hialurônico que tem ação preenchedora que vai dar mais vida aos seus fios. O produto tem cor branca, como na maioria dos condicionadores, né? Dificilmente a gente encontra um condicionador que é numa outra tonalidade. Ele além de ser branco, ele é grossinho, mas ele é bem fluido quando você tá espalhando ele nos fios, tá? Então só a cara dele é que é grossinha, mas quando você coloca na mão e espalha, você percebe que ele é emoliente. E esse condicionador, assim como o outro lá de Nutri Cresce, ele é concentrado, então não precisa você usar muito produto pra poder fazer a aplicação nos fios. Só um pouco já dá o resultado que você quer e que o cabelo fica super macio, emoliente e maleável. Pra fazer a aplicação do produto é muito simples. Então a gente já lavou o cabelo com um shampoo de oxi-halurônico, não é? Agora a gente vai pra aplicação do condicionador, que é, tu vai dividir o teu cabelo em mechas e aplicar em todos os fios. Entretanto, aquelas pessoas que tem muito cabelo, ou que o cabelo é grande demais, ou que o cabelo é muito volumoso, eu recomendo dividir em mais mechas pra que assim você consiga aplicar o condicionador em todos os seus fios e assim dar um resultado muito melhor, né? Porque às vezes você pode só aplicar assim no grossão e não pegar muito nos fios e aí não vai dar o resultado que você quer. Então quanto mais bem aplicado o condicionador for, melhor vai ser o resultado. Agora que a gente já falou sobre o shampoo e o condicionador, eu vou dar sim um geral sobre a linha inteira, né? Que abrange tanto shampoo e condicionador. Como eu falei pra vocês, a linha de oxi-halurônico, ela é vegana, ou seja, ela não leva nenhum ingrediente de origem animal na sua fórmula. E ela também é liberada porque ela não contém silicone, sulfato, parabenos, corantes, óleo mineral e também não tem sal. A linha oxi-halurônico, assim como a linha Nutri-Cresce, né? De plant, ela também tem um sistema chamado beleza duradoura. E isso quer dizer o quê? Que aqui tem um sistema que trata o seu fio de dentro pra fora, dando mais suavidade, dando mais beleza aos fios. E além disso, ele trata o seu cabelo ao longo do dia, dia após dia. Então ele tem esse sistema aqui que é bem legal pra cuidar do seu cabelo, não só na hora do banho ou na hora que você estiver cuidando do seu cabelo, mas durante todo o dia, dia após dia, né? Quanto ao kit de Oxplant, além da versão do kit, que eu já falei pra vocês, que vocês têm um shampoo com 375ml e um condicionador com 170ml, vocês podem também comprar shampoo e condicionador à parte. E aí vocês podem encontrar ele na versão de 200ml ou de 400ml, tanto shampoo quanto condicionador. Então fica assim, muito a gosto do que vocês querem comprar. Da forma como vocês gostam, vocês gostam de shampoo e condicionador com a mesma volumagem, vocês gostam de shampoo sendo com mais e condicionador com menos. Então você pode montar o seu kit da forma que você achar que é mais fácil pra você tratar o seu cabelo. Eu, como eu já gosto de falar aqui, mencionar nos vídeos, eu gosto muito dessa pegada de shampoo e condicionador, onde o shampoo é maior do que o condicionador, porque eu não sou uma pessoa que usa muito condicionador. E aí eu já comprei alguns kits que vem o shampoo com a mesma volumagem do condicionador e tal, e geralmente o condicionador sempre fica. Então eu não sou uma pessoa que usa muito condicionador e gosto muito dessa pegada aqui de shampoo com mais produto e condicionador com menos. E aí eu quero saber de vocês, vocês também gostam desse tipo de kit, assim também, de shampoo com mais produto e condicionador com menos, ou é só eu mesmo. E além da linha, né, do shampoo e do condicionador, eu falei pra vocês que também tem o creme multifuncional, que eu não comprei porque tava caro, né, tava o mesmo valor do shampoo e aí eu só podia comprar um, e aí acabei optando pelo kit do shampoo e condicionador. Mas aí essa máscara funcional, ela funciona como? Tu pode usar ela como máscara de tratamento, ela pode ser usada também como creme de pentear, então é uma forma muito de tratar o seu fio, né, ao longo do dia e dia após dia é usando a máscara, porque ela tem duas funcionalidades, ela pode usar como máscara de tratamento ou como creme de pentear. A máscara também, ela constitui 300ml e provavelmente ela tem o mesmo cheiro da linha, porque isso é bem característico, né, uma linha geralmente tem o mesmo cheiro tanto no shampoo, no condicionador e no creme de pentear ou na máscara de tratamento. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim se vocês já usaram esse Oxi-Halurônico, se funcionou no teu cabelo, qual foi a tua experiência com esse produto aqui. Conta pra mim e vamos começar lá pelos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!